E aí, no vídeo de hoje eu vou te dar 7 dicas pra você aprender violão sozinho, em casa. Então, vambora, vamo lá. E aí, beleza? Tem um tempão que eu não apareço por aqui no YouTube, não produzo vídeos, mas aí eu resolvi dar um tempo, eu tava precisando de um tempo pra minha cabeça, eu tava muito sobrecarregado de produção pra internet, eu resolvi dar um tempo também pra minha cabeça dar uma arejada, que me fez bem. Mas e aí, hoje eu tô voltando aqui, com cenário novo, acho que vocês perceberam que eu tô com cenário novo. Bastantezinha de livro. Nossa, Antônio! Meu gato roncando aqui do lado, olha só isso aqui, ó, vou mostrar aqui esse gato gordo. Roncando aqui, ó, dormindo como se não houvesse amanhã. Então, vamo lá, eu vou tentar ignorar a roncada dele, que ele ronca alto pra caramba. Então, no vídeo de hoje eu vou trazer 7 dicas pra você estudar violão em casa, estudar violão sozinho, aproveitar que essa, esse momento novo que a gente tá vivendo, que as coisas tão ficando cada vez mais online, né, o conhecimento tá cada vez mais online. E eu não sei se vocês têm a mesma dificuldade que eu tive de me adaptar, mas a maioria dos meus alunos também teve dificuldade pra se adaptar. Eu reuni tudo isso, várias dicas aqui eu trouxe, ou melhor, eu trouxe algumas dicas que eu reuni ao longo desse período dando aula online, estudando online, que vão facilitar pra caramba a sua forma de encarar o estudo do violão ou de qualquer outro instrumento musical em casa, sozinho, tá? Primeiro de tudo, vamo lá, número 1. Você precisa ter um plano de estudos progressivo. Como assim? Eu tô pensando nisso aqui, eu sou, eu sou autodidata, sempre fui autodidata. E a maioria das pessoas tem um quesinho, assim, de autodidatismo, né? E pra você aprender instrumento musical pela internet, Ah, meu nariz hoje tá coçando, o tempo aqui tá seco, tá coçando pra caramba. Pra você aprender violão pela internet, é necessário que você tenha também essa pitadinha de capacidade de aprender por si mesmo, de ser autodidata. E uma das coisas mais difíceis que eu encontrei nesse período meu de vida, aprendendo tudo que eu posso sozinho, principalmente na música, aprendendo vários instrumentos, é ter um plano de estudo progressivo. Isso é o mais complexo. Por isso que eu botei isso logo de cara, pra quebrar logo esse padrão. Como assim, Diego? Um plano de estudo progressivo. Um bom plano de estudos, ele vai do mais básico ao mais avançado. Ele vai evoluindo progressivamente. Por isso um plano de estudo progressivo. Quando você tem um bom plano de estudo que se adapta à sua dificuldade, você desenvolve melhor, você ganha mais confiança ao aprender o instrumento. Então é interessante que você tenha um plano de estudos progressivo. Nas minhas aulas, eu costumo organizar esse estudo aí do mais básico. Eu começo com os movimentos motores, pra gente desenvolver a coordenação motora primeiro. E progressivamente, vou usar essa palavra bastante, progressivamente a gente vai evoluindo, a gente vai upando do mais fácil pro intermediário, pro mais difícil, isso em todas as áreas. E eu não sei se você sabe, mas o violão tem diversas áreas que a gente pode estudar. Então a gente não é um único caminho, são vários caminhos que a gente acaba cruzando, esbarrando com os outros caminhos quase sempre. Como é que a gente subdivide esse estudo do violão? A gente tem o ritmo. O que é o ritmo? São as batidas, as levadas, a leitura rítmica, a divisão do tempo. Estudar com o metrônomo, isso tudo tá dentro de ritmo. Conhecer os diversos ritmos populares, isso é ritmo. A gente tem as técnicas de mão direita e de mão esquerda, né? Que é o dedilhado, o pêndulo, a percussão, os ornamentos com a mão direita, o abafado com a mão direita, entre outras, né? Passagem de acorde, tudo isso é técnica de mão esquerda. Abafado com a mão direita, eu falei errado com a mão esquerda. Nós temos o estudo dos acordes também, nós temos o estudo das escalas, do campo harmônico, da improvisação, do repertório, da teoria musical, né? E entre outras, são muitos esses campos de estudo do violão. Em todas essas áreas existem exercícios simples e exercícios complexos, e exercícios intermediários. Então a gente tem que buscar um plano de estudos, buscar uma forma de estudar que isso esteja organizado. Novamente aqui puxando a sardinha para as minhas aulas, eu costumo ensinar, vamos de novo, a coordenação motora, e aí nesse estudo de coordenação motora, você já vai aprendendo a fazer a digitação das notas, vai aprendendo alguns acordes básicos, vai aprendendo a troca de acordes sem pestana. Isso, a gente vai evoluindo. Daqui a pouco a gente conhece bastante acorde e começa a aprender a pestana. Inclusive pestana, eu já tenho um vídeo aqui sobre pestana que ele vai estar aparecendo aqui. Então se você já está tocando há um tempo, mas está com dificuldade de fazer pestana, assista esse vídeo que está aparecendo aqui no card. Em seguida, que a gente estuda isso, a gente começa a estudar a escala. A gente começa a estudar a escala. E a escala, a gente começa a estudar a escala maior, né? Eu também tenho alguns vídeos sobre isso. Mas vou fazer outros, vou fazer outros vídeos melhores, mais curtinhos. Meus vídeos são um tanto longos. E a gente só começa a estudar a escala depois que o aluno já tem aí as suas 20 músicas no repertório, já está confiante, já sabe trocar acordes, já sabe fazer pestana. Aí a gente começa a estudar a escala para entender mais o braço do violão. A partir desse ponto, a gente começa a estudar a formação de acordes, intervalos e inversões, encadeamento de acordes. Isso tudo faz parte da linguagem do instrumento. Em qualquer instrumento musical, a gente vai acabar passando por isso. Mas a gente acaba ficando muito tempo nos acordes do violão, porque a essência do violão está nos acordes. Nos acordes e nas levadas. Então isso sempre está andando um junto com o outro. Depois que o aluno já é capaz de formar praticamente qualquer acorde que eu mando ele formar, a gente começa a estudar campo harmônico. O que é o campo harmônico? O campo harmônico é como se fosse a família dos acordes. Quais acordes eu posso usar? Em qual música? Qual acorde que faz sentido? Qual acorde que não faz sentido? Qual acorde consonante? Qual acorde dissonante? É nesse pedaço aí do caminho que eu encaixo. Essa é a formação de acordes. Ou melhor, que eu encaixo esse estudo do campo harmônico. E a partir do campo harmônico, os caminhos são infinitos. A gente pode estudar improvisação, a gente pode estudar estilos específicos, estilos musicais específicos, entre outras coisas. Número 2. Você precisa separar um momento do seu dia para estudar violão. Isso é muito importante, muito importante. Isso é uma coisa que vai fazer uma diferença enorme nos seus estudos. Enorme. Imagina que você estudar em casa, lembra da escola, você tem que tentar ao máximo simular aquele ambiente escolar. O Antônio hoje está cruel, está roncando alto. Você tem que ao máximo tentar simular aquele ambiente escolar. Às vezes eu falo, digo, a escola é muito chata. Não estou falando da parte chata da escola. Eu estou falando daquele momento em que você tem um horário para cada coisa. Isso é muito importante. A nossa cabeça funciona melhor. Então, se você tem um horário para estudar violão, um horário certo do seu dia para estudar o violão, a sua cabeça, ao tempo, ela vai criando uma rotina, ela vai criando um hábito. Isso é muito poderoso quando a gente está estudando. Pensa o seguinte, como você ia para a escola, você sabia que toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, você ia ter aula de história? Ou como era o meu caso, toda segunda e quarta, às 7h30 da manhã, você tinha aula de matemática? A sua cabeça já fica programada, ela já fica preparada para aquele horário. Então, se você separa um bom horário para você estudar o violão, isso vai favorecer o seu aprendizado. Eu, por exemplo, gosto de estudar muito de manhã. Eu acordo, tomo café, faço alguma coisa em casa, varro em casa, sei lá, lavo uma louça, limpo a areia dos gatos, e aí sento para estudar violão, estudo o tempo que achar necessário ali. No caso de quem está iniciando, você vai estudar 20 minutos, meia hora, uma hora, depende de quanto tempo você tem para se dedicar a isso. Mas você tem que estar em um horário sempre, uma rotina. Isso é muito importante, isso vai fazer muita diferença. Além do horário apropriado, também é muito legal você ter um lugar apropriado para estudar violão. Um lugar que seja silencioso, que não tenha distrações, de preferência com o celular desligado, para você não ter distrações da internet, distrações do WhatsApp. Não o celular desligado, porque muitos de vocês estudam com o celular, mas o WhatsApp no ocupado. As redes sociais desligadas, isso é importante, porque elas tiram muito a nossa atenção. Eu fico extremamente ansioso e hiperativo com as redes sociais ligadas, então eu tenho que desligar elas se eu quiser me concentrar e estudar. Dica 3. Preste atenção aos alongamentos e aquecimentos. Mas como assim eu vou tocar violão? Tá, vamos lá. Pensa num atleta. Você já viu um jogador de futebol, dei um tapa no meu microfone, você já viu um jogador de futebol entrar em campo sem alongar? Você já viu um ciclista sair para pedalar sem alongar? Você vai me dizer Ah, eu já vi. Mas, o atleta que começa a jogar sem alongar, ele vai sentir dor, ele está mais propenso a sentir dor. Isso é uma realidade quando a gente fala de instrumento musical, porque o instrumento musical, ele lida, a gente está usando o nosso corpo, essencialmente o nosso corpo. Então, a gente está usando a nossa musculatura. Em geral, quando você está começando, é uma musculatura que você não está acostumado a usar. Então, você vai sentir dores. Para evitar essas dores, a gente alonga, a gente faz aquecimentos. Se você assistir esse vídeo aqui, eu não sei se ele aparece aqui ou aqui. algum desses dois aqui. Não sei onde é que vai aparecer. Assista esse vídeo que está aparecendo no card, porque nesse vídeo eu ensino um exercício muito bom de alongamento e um exercício de aquecimento. E aí vai servir, você pode partir parte dele. Se você já faz o exercício de aquecimento, de alongamento, que seja diferente, comenta aqui para eu saber. Eu quero saber, não só eu, mas quem está assistindo também vai ser interessante. Então, comenta aqui qual é o exercício que você faz, se for diferente do que eu faço. E aí, vai ser legal. Aproveita e já deixa a sua curtida. Se você não curtiu, se inscreve no canal, aperta, clica no sininho, deixa ele ativado, porque estou tentando agora dessa vez colocar dois vídeos por semana. Estou tentando e vou conseguir. Então, clica aí que vai vir bastante coisa boa ao longo dessas próximas semanas. Outra coisa que eu vou falar, faz um teste. Se você não está levando fé, faz um teste. Durante uma semana, você faz o alongamento que eu falei no outro vídeo. Depois que acabar esse vídeo, você corre lá, assiste o vídeo até a parte do alongamento. Se não quiserem assistir tudo, assiste até a parte do alongamento. Faz esse alongamento e esse aquecimento todos os dias. durante uma semana antes de tocar. E aí você comenta aqui se você parou de sentir dor, se diminuíram as dores. Eu quero saber. Quarta dica, o aprendizado, ele vem da repetição. Como assim, da repetição? Nós estamos falando de um instrumento musical que o aprendizado, ele é essencialmente mecânico, é uma arte mecânica. Assim como eu falei que a gente precisa alongar e aquecer antes de tocar, faz parte também do mecanismo de funcionamento do nosso corpo que o aprendizado ele funcione de maneira mais rápida, mais profunda se a gente repetir várias vezes. Então você vai acabar nos seus estudos de violão repetindo o mesmo movimento por todos os dias, por uma semana, às vezes 15 dias. Você vai tocar a mesma música por um mês, dependendo das dificuldades da música, até você conseguir compreender aquilo mecanicamente. então a repetição ela é a forma mais garantida de você ter um sucesso rápido e um sucesso eficaz nos seus estudos. Como diria o Hamilton de Holanda, é o milagre da repetição. De tanto a gente repetir, a gente acaba aprendendo e desenvolvendo aquela técnica, aquela capacidade que a gente não tinha antes. A repetição é o segredo da aprendizagem no violão. Repita várias vezes, muitas vezes. A dica número 5 é uma dica de ouro. você sempre vai partir de um repertório. Esse é o caminho correto de se praticar. Mas Diego, eu tenho exercícios que são puramente técnicos. Sim. Tem exercício lá de 16 subescala? Você tem o exercício de salto de terças? Você tem um, dois, três, quatro que eu mostrei no outro vídeo? Mas, são exercícios puramente técnicos. Eles não são musicais, eles são técnicos. Quando a gente está querendo um estudo mais musical, a gente vai sempre partir de um repertório. Mesmo os exercícios técnicos, não tem sentido que a gente faça eles se a gente não está visando o repertório. Por exemplo, a partir de um repertório eu vou saber qual dedilhado eu preciso praticar, qual ritmo eu preciso praticar, qual mudança de acorde que eu vou ter que treinar para poder tocar aquela música. Se ela tem um solo, quais técnicas eu preciso aprender para fazer aquele solo. então, o repertório vai ser sempre o seu ponto de partida até dos exercícios puramente técnicos. Tá? Essa é uma dica que eu aprendi errando bastante. Por muito tempo eu fui um estudante muito teórico. Eu sou formado em história, né? E a cabeça do historiador faz com que eu goste muito de teoria, de teorizar as coisas, de problematizar. na música se a gente é puramente teórico a gente acaba não compreendendo na totalidade. A teoria ela tem que andar junto com a prática. E quando eu percebi isso virou uma chave na minha cabeça. E aí sempre que você vai organizar sempre que eu vou organizar os meus estudos eu tento pensar as músicas de repertório quais músicas que eu quero tocar. Quando eu falo quando eu estou dando aula para os meus alunos eu sempre falo para eles se tiver algum aluno assistindo esse vídeo comenta aqui embaixo dá um salve. Que eu sempre falo me manda aí de 3 a 5 músicas que você sonha em tocar que você sempre quis tocar não importa o nível me mande 5 músicas e aí eu vou analisar essas músicas vou colocá-las em ordem progressiva lembra da primeira dica? Da mais fácil para mais difícil. A partir dessas músicas que você me deu do seu repertório eu já vou saber quais técnicas a gente vai praticar se a gente tem que praticar um dedilhado novo se a gente tem que praticar um ritmo novo se tem percussão se você vai ter que aprender a tocar e cantar se tem alguma técnica nova se tem algum ornamento se eu não tenho repertório eu acabo estudando muito aleatoriamente estudar aleatoriamente é um erro porque a gente vai gastar muita energia não é eficaz e quando a gente está estudando sozinho que é o assunto desse vídeo aprender sozinho a gente precisa de eficiência a gente precisa ter resultado porque se a gente não vê resultado a gente desiste é muito mais fácil desistir quando a gente está sozinho do que quando tem alguém ali né cobrando você dica 6 preste atenção aos descansos e as pausas cara isso é muito importante muito importante lembra do atleta que eu falei lembra do ciclista se ele treina todos os dias sem parar todos os dias 2 horas 3 horas por dia 4 horas por dia de domingo a domingo vai chegar uma hora que ele não vai aguentar nem mentalmente nem corporalmente nem fisicamente vai chegar uma hora que ele vai ter aquela famosa estafa ele vai estar sobrecarregado ele vai ter um burnout ó falei nomes difíceis agora nomes técnicos então ele vai estar sobrecarregado ele precisa descansar eu tinha um aluno que ele gostou tanto de aprender a tocar violão que ele viciou em estudar e aí todo dia ele caía dentro estudava muito 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 passado um mês e meio ele nessa vibe aí todo dia ele virou pra mim e falou Diego eu não estou mais conseguindo aprender eu estudo estudo e não está evoluindo e aí eu perguntei pra ele você está descansando? como que você está estudando? ele me contou que ele estava tão animado e ansioso gera ansiedade ele estava tão animado que ele estava estudando o máximo de tempo que ele podia todo dia foi aí que estava o erro dele você tem que ter o seu momento pra descansar porque muitas vezes é no descanso que a gente vai ter aqueles insights maravilhosos que vão fazer a gente dar um salto no nosso aprendizado a cabeça precisa descansar ela precisa pegar todas aquelas informações que você acumulou e jogar pro subconsciente como é que você faz isso? cara você para um dia da semana e nem toca no seu violão nem olha pro seu violão tenta nem pensar no seu violão esconde ele de você pede pra alguém esconder ó tira esse violão da minha frente o dia inteiro amanhã você me mostra onde é que ele está faz outra coisa sei lá vai jogar videogame vai por um sítio vai pra roça não sei vai pra casa de alguém vai pra casa da família faz outra coisa vai ver desenho o dia inteiro se você pode ficar o dia inteiro vendo desenho descansa isso é muito importante se dê um descanso físico e um descanso mental sétima e última dica mas não menos importante tenha um bom professor ah, mas Diego aí começa o caô você falou pra mim que esse vídeo era pra você aprender a estudar sozinho? sim é pra você aprender a estudar sozinho mas pensa só o professor ele não vai aprender por você muito menos ele vai dar uma injeção na sua cabeça de conhecimento que vai fazer você aprender da noite pro dia seria maravilhoso a gente ia poupar há muito tempo se existisse isso mas não é assim que funciona o professor ele é o seu guia ele é o seu mentor ele está mediando o seu aprendizado está te guiando pelos caminhos que ele sabe que vão ser mais eficazes pra que você quando cometer erros porque você vai cometer bastante até com o professor pra quando você cometer erros esses erros eles sejam melhor aproveitados porque eu pelo menos quando estou dando aula eu não não falo pro aluno que ele não tem que errar muito pelo contrário o aluno tem que errar a gente aprende mais quando a gente erra do que quando a gente acerta já ouviu essa frase? esse ditado popular? então tem que errar mas um dos papéis do professor é esse é quando você errar ele não só não deixar você desanimar porque quando a gente erra nossa autoestima vai lá pra baixo mas mostrar que aquele erro ele pode ser convertido num ganho vou dar um exemplo aqui eu quando eu estava estudando violino eu fiquei seis meses estudando por conta própria eu já tocava violão eu já tocava contrabaixo já tocava guitarra já tocava um pouquinho de percussão já tocava gaita e aí decidi aprender violino que era uma coisa completamente diferente de tudo que eu já tinha feito na minha vida bom consegui por seis meses eu aprendi sozinho de seguir sozinho só que chegou aquele momento que estava horrível o som estava horrível ele estava me incomodando não só a mim não só as pessoas que estavam na minha volta mas a mim eu não estava aguentando aquele som então quando eu tenho um professor maravilhoso César Tardone inclusive tem até canal no YouTube vocês podem procurar em um mês eu melhorei o meu som ficou melhor assim eu não tenho nem como comparar em um mês eu estava tocando melhor do que em seis meses estudando sozinho por minha conta e era aula online não era aula presencial ele era um professor ele morava lá em Campinas e eu morava no Rio de Janeiro e a gente ficou junto por um ano estudando foi maravilhoso eu aprendi muito com César e cara é isso o professor ele vai te dar aquele caminho progressivo que a gente estava falando lá no início lá na primeira dica lembra do caminho progressivo o professor vai te dar esse caminho progressivo porque ele já passou por esse caminho progressivo ele já sabe quais são as melhores técnicas e músicas e quais são os assuntos que estão no seu nível para que você tenha como passar por esse obstáculo com menos dificuldade o professor ele não é só aquele que vai te guiar que vai organizar seus estudos que vai te avaliar o professor é aquele cara que te apresenta um mundo novo na música o professor ele te apresenta músicas novas ele te apresenta conceitos novos ele te apresenta culturas musicais diferentes que você não conhecia então estudar com o professor é muito bom além de toda a teoria história e filosofia da música que um professor pode trazer para você o professor ele vai te ensinar a forma dele de fazer a música e a música é isso você o seu caminho de aprendizado você vai encontrar e desenvolver a sua própria forma de fazer a música e aí nesse caminho existem as mais diversas formas de se fazer os mais diversos caminhos e planos de estudos existem também os mais diversos tipos de alunos tem aluno que vai estudar com mais frequência que consegue pegar novos conteúdos sempre tem aluno que vai precisar de mais tempo para poder aprender se você está procurando uma forma de estudar um plano de estudo que encaixe no seu tempo cara dá uma olhada no meu site alquimiadascordas.com barra planos eu vou deixar o link aqui embaixo e lá vai ter vão ter os meus planos de aula e de curso dá uma olhada clica ali em saiba mais fala comigo vai clicar no link ele vai te enviar lá para o meu whatsapp a gente troca uma ideia conversa eu te avalio veja ali um plano legal que vai encaixar no seu tanto no seu tempo quanto no seu bolso o que é muito importante vai dar bom cara acredita porque é totalmente possível você aprender música em casa sem sair de casa sem precisar pagar uma fortuna num conservatório musical é possível sim cara se você chegou até aqui eu vou pedir que você dê uma curtida deixa o seu like aí se inscreve no canal se você não se inscreveu clica no sininho deixa ele ativado porque a partir de hoje nós vamos ter dois vídeos por semana aqui no canal falando de violão falando de música então tem muita coisa boa vindo por aí agradeço que você chegou até aqui espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você que essas informações que eu trouxe aqui sejam boas e que fortaleçam no seu aprendizado se você pensa alguma coisa diferente do que eu falei não deixa de comentar aqui que eu quero saber porque a partir disso que a gente vai construindo um conhecimento coletivo se você tem um assunto que você gostaria que eu falasse aqui comenta aqui embaixo também que eu vou montar alguma coisa bem específica para vocês que estão comentando falou então agradeço muito e até a próxima e até a próxima